E a nossa convidada do assunto é de hoje, é a secretária de educação da Seduc aqui no estado de Rondônia, Ana Lúcia Passini. Secretária, boa tarde e satisfação recebê-la no Banho de Cidade. Boa tarde a Dilson, toda a equipe, boa tarde também a todos que estamos assistindo. É um grande prazer estar fazendo parte desse programa tão bacana que é o Banho de Cidade. Obrigado, secretária. Olha, é uma pasta que requer um trabalho muito árduo, não desconsiderando as demais pastas que todas elas têm as suas peculiaridades. A gente está falando de um público gigantesco e que vem de um período pós-pandêmico que acabou fazendo com que tivéssemos que reinventar o meio educação, né, secretária? E aí, se pararmos para avaliar a questão dos trâmites que precisam ser feitos através do poder público, da verba pública, do erário e tudo mais, as dificuldades elas aumentam, porque não é tão simples assim você ter investimentos, você mudar mecanismos, didática e por aí vai. A senhora pega a pasta e tem já esse grande desafio pela frente. Eu queria que a senhora fizesse uma analogia de como está nesse momento à frente da secretaria e os avanços que a gente já pode estar considerando. Então, realmente é uma grande missão, mas o fato de eu também ser educadora, sou professora da rede já há mais de 28 anos, facilita a nossa vida porque a gente conhece a realidade e a necessidade da educação como um todo. Mas realmente foi um grande desafio, a pandemia trouxe a tecnologia como benefício, em compensação trouxe problemas que hoje a gente vem enfrentando, que todo o Brasil e todo mundo enfrenta, principalmente a questão da violência e da ansiedade nos nossos estudantes, mas que com o tempo e com o trabalho adequado a gente vem conseguindo sanar essa lacuna que ficou da pandemia. A gente está falando de quê? Mais de 400 mil estudantes no Estado? Só da rede estadual? São 200 mil. Ah, 200 mil, perdão. Acho que somando o total de alunos entre municípios e estado. É, da rede estadual é 200 mil. E dividido em quantas escolas, aproximadamente? 406 escolas hoje. Ah, vou pedir o número. É mais de 400 escolas e cerca de 200 mil alunos. Para que também sejam feitas todas essas adequações, secretária, e para que seja dada sequência também à qualidade do ensino, requer recursos. E aí é inevitável a gente não falar sobre esse assunto. O governo federal, há um mês e pouco, dois meses aproximadamente, anunciou um corte de mais de um bilhão e meio de recursos a serem repassados. E as áreas mais afetadas, parece ironia do destino, mas as que mais necessitam, saúde e educação. Como é que fica o Estado de Rondônia? A senhora já tem um levantamento específico? A gente pode enfrentar problemas crônicos nos próximos momentos? Eu queria entender um pouco mais. É, graças a Deus, nós temos um governador, nosso coronel Marcos Rocha, que é um entusiasta da educação, Adilson. Então, ele nos dá um apoio muito grande e ele acompanha todas as ações da educação com muito carinho, de perto, sempre nos orientando o que é melhor a se fazer. E hoje nós temos um Estado em desenvolvimento pleno. A educação, ela administra 25% de toda a arrecadação do Estado e a gente tem feito grandes investimentos na educação. Agora, mesmo esses dias, eu estou entregando, a pedido do nosso governador, mais de 42 obras, construção de refeitório. Tinha escola aí que tinha mais de 50 anos e não tinha um refeitório, não tinha um auditório, né? Então, quadra coberta, pintura de escola. Então, assim, a educação, ela continua com os investimentos, mesmo valorizando e tendo uma folha bastante grande, porque nós, ainda bem, nós estamos em um Estado em pleno desenvolvimento. Perfeito. É bom saber que nós temos aí mesmo, com essas dificuldades encontradas, um olhar atento e diferenciado do governador para esta área. A gente olha esse ambiente, parece até um ambiente de escolas particulares, né? Parece. Acho que essa é, sim, uma grande missão a ser cumprida por todos os gestores públicos. Por que nós temos tanta diferença do que é público e do que é privado? Haja vista que o público, muitas das vezes, na sua grande maioria, tem muito mais recursos. É, sim, é muito contraditório isso, mas é uma realidade. Então, a gente fica muito feliz em saber que temos. Eu tenho observado que o próprio município aqui, a capital, por exemplo, também não tem medido esforços e tem melhorado essa qualidade. Quando a senhora fala sobre a questão da infraestrutura, é ampliação, é reforma, mas é também, a ampliação que eu digo é das estruturas já existentes, mas há também perspectivas de ampliação do número de escolas. Hoje, a gente tem a necessidade disso, secretária? Sim, temos. A demanda vem crescendo cada vez mais. Nós temos um... Você estava falando do município de Porto Velho. Realmente, o município de Porto Velho está sendo feito uma gestão maravilhosa na educação com a nossa secretária Glaucia. E nosso governo é um governo municipalista que tem investido também no município. O governador sempre me fala que não existe aluno do Estado e do município. Existe o aluno de Rondônia. Então, é importante que a gente também esteja investindo na rede municipal. E a gente tem a intenção, realmente, de ampliar o número de escolas, em torno de 10 escolas em todo o Estado. Vilhena, Cacoal, tem vários municípios que têm aumentado a demanda e é necessário que sejam construídas escolas. Mas isso demanda ainda um tempo por conta de processo licitatório, mas a demanda existe e a gente tem esse planejamento. Existe a preocupação também em cobrir essa demanda, essa lacuna ser preenchida. Secretário, nem só de infraestrutura a gente faz educação. E é muito comum a gente falar, precisa de reconhecimento para os nossos mestres. Existiria, talvez, uma comunidade em qualquer que seja a espécie dela sem uma doutrina, sem uma filosofia de vida, sem conhecimento específico, sem caminhos para também ter as suas próprias opiniões. E o professor é aquela mola propulsora que dá a base fundamental. Claro que vem muito, a família também tem a sua parcela extraordinária, mas, em se tratando da ciência, precisa ir lá para o banquinho da academia, da escola, para ter esse conhecimento de forma adequada. Como é que vocês também têm trabalhado justamente essa parte, para a gente caminhar num paralelo, na infraestrutura, nos investimentos tecnológicos, mas também no atendimento humanizado, com o reconhecimento daqueles que ali estão? Bom, então, eu costumo dizer, eu sou professora e costumo dizer que quando, aqui, enquanto secretária de educação, a gente tem condição de construir espaços, escolas, mas quem constrói vida, na verdade, são os nossos professores. Eles são responsáveis pelo sucesso da nossa educação. Hoje, Rondônia, a Dilson, está entre os primeiros estados em qualidade da educação. Nós temos 27 estados e nós somos um dos primeiros em qualidade da educação. Então, isso tudo é graças a uma equipe escolar maravilhosa que nós temos. Graças aos nossos professores é que nós temos uma educação realmente diferenciada aqui no estado de Rondônia. O governo tem pago piso salarial, o ano passado nós demos 33,24% de aumento. Esse ano já foi dado 14,95% e estamos acompanhando e estendemos também para os técnicos, que são profissionais da educação. Então... Só um erro engano, o secretário até me corrija, eu acho que na história nunca se teve um reconhecimento desse nível. Ah, é o suficiente, é o necessário? A gente entraria numa discussão muito aprofundada para tentar encontrar esse ponto de equilíbrio. Mas a gente também tem que acompanhar gradativamente o que vem ocorrendo. E quando há algo fora da curva, precisa ser destacado. E acompanhamentos como esses, em termos de percentuais de reajustes e reconhecimento da categoria, precisam ser evidenciados. Sim, com certeza. A gente tem trabalhado para continuar valorizando e a valorização não perpassa só pela questão financeira. Isso dá mais condições também, né, secretária, para a gestão cobrar mais. Sim, com certeza. Porque a gente precisa, todos nós, temos que entregar algo. A senhora na condição de secretária tem a sua missão, o professor, a pessoa responsável pela merenda, a pessoa que cuida da infraestrutura, que faz a limpeza, são todas peças fundamentais. É claro que precisa ter o reconhecimento, precisa entregar também algo. E acho que acaba ficando um pouco mais confortável também para chamar a galera. Pessoal, nós estamos hoje num local, num posto que é de orgulho. Somos a segunda melhor educação do país. Só que a educação como um todo ainda é muito deficitária. A gente precisa avançar e muito, né, secretária? Sim, tem muita coisa a se fazer. E assim, a valorização, ela perpassa também pela questão da formação. Hoje, o Estado tem dado mestrado, doutorado totalmente gratuito para os nossos profissionais. E também pela questão do ambiente escolar, né? Você está num ambiente saudável, com ar-condicionado, onde o professor vai ter o seu conforto e o aluno também. Isso também é valorização profissional. Sem sombra de dúvidas. Mas tecnologicamente, secretária, vamos avançar aqui e tentar entender como é que está o panorama, a realidade do que hoje o sistema tem ofertado para os avanços necessários na qualidade do ensino. A pandemia veio e deixou a necessidade de nos atualizarmos e muito. Só que a gente sabe que não é fácil também pegar uma rede de ensino com mais de 400 escolas, mais de 200 mil alunos, e todo mundo está com o tablet na mão, com a internet 5G voando. Tem que ter um planejamento. Mas tem algo que já vem acontecendo, secretária? Sim. O que nos ajudou muito na pandemia é porque em Rondônia já tinha sido instalada a mediação tecnológica. Hoje nós temos estúdios de mediação tecnológica que levam a educação ao vivo para as mais diversas localidades do Estado. Então, quando surgiu a pandemia, a mediação tecnológica fez uma grande diferença na celeridade do processo de retorno às aulas. Ainda que de forma híbrida ou à distância. E hoje todos os nossos professores da área indígena, quilombola, de todo o Estado, têm o seu notebook para trabalhar. Então, a gente precisa, nós professores, precisamos estar acompanhando a evolução, né? Porque o nosso aluno, ele já nasce com o celular na mão, né? Então, se o professor não estiver ali também se atualizando com a tecnologia, né? Sem contar que a tecnologia traz grandes possibilidades, de inúmeras possibilidades de aulas diferenciadas, que atraia mais o nosso aluno. Secretária, teve um outro feito do governo federal atual, que foi justamente cortar os recursos para a implementação e manutenção das escolas cívico-militar. Naquele ato, o próprio governador, o coronel Marcos Rocha, veio a público e disse, olha, a gente depende, precisa muito desse recurso, mas é que no que depender de Rondônia, nós vamos manter na essência e até continuar aumentando. Como é que está essa questão? Então, o nosso governador, ele é militar, né? E também é educador, então ele sabe o quanto a escola militar e a cívico-militar traz benefícios para a aprendizagem, principalmente na questão da disciplina. Então, ele nos determinou que a gente mantivesse as escolas, hoje nós temos cinco escolas, quatro escolas militares, uma em Guajaramirim e três aqui em Porto Velho. E, desculpa, são três em Guajaramirim? Acho que eu me confundo. Não tem problema. Eu não me lembro, mas eu sei que é Guajaramirim e Porto Velho. Tem quatro, mas assim, a grande questão é, estão mantidas e há uma perspectiva de implementação, como já havia sido implementado, que a ideia era que aumentasse. Levando em consideração, eu queria fazer um parênteses aqui, é muito ruim quando a gente fala da questão da polarização. A polarização, ela é algo que veio para colocar as pessoas, de certa forma, induzidas a cometer um erro em acreditar que algo que é feito de bem comum para a sociedade pertence a uma ideologia política. Nós temos que avaliar se aquilo representa um bem comum. E por que eu falo sobre isso? Porque as escolas cívico-militares, as escolas militares, demonstram índices extraordinários. Então, se é algo que vem dando fruto positivo, não importa se foi o governo A, B, C ou D. Eu acho que o importante é a gente pensar de forma macro e poder até institucionalizar isso de forma, como lei, por exemplo, o Congresso Nacional poderia reavaliar essa questão. Não pode a gente trocar de governo e trocar as cores dos prédios públicos. Olha, me indigna. Ganhou o governo do Partido X, vamos pintar lá da cor. Meu Deus, acho que, tipo assim, poder público é público. Tem que ser institucionalizado. Tem que começar a rever essas questões. Indigna muito a gente, secretária, porque é algo que vem dando certo. Não, não vamos mais seguir porque veio do governo X. Tem que acabar com isso. Mas que bom que Rondônia pretende permanecer e continuar investindo nesses pontos. Secretária, o tempo é muito curto, mas preciso falar de outros pontos aqui. A preocupação com o final do ano, Enem, também o Estado tem uma parcela de responsabilidade em preparar esses jovens. Como é que está sendo feito? Sim, eu só quero reforçar que a Escola Cívico-Militar vai permanecer por ordem do governador. E a gente, as Forças Armadas estarão até dezembro. E a partir de dezembro, nós estamos já moldando o projeto para dar continuidade. Com relação ao Enem, nós temos várias ações. Hoje nós temos um programa chamado Hashtag Agora Vai, Enem, que é um material específico com plataforma digital, com simulados, com revisão total do conteúdo, que estimula e treina esse aluno para estar fazendo o Enem. E além dos nossos aulões, que é um grande sucesso e os alunos adoram também. Perfeito. Jogos é uma outra atividade que não dá para abrir mão, né, secretária? Joerra. Sim, Joerra é o que traz o aluno e que faz com que... Eu lembro muito bem dessa época. Parece que não, né, o cabelo está branco. Mas eu lembro, era muito gostoso. Era uma fase que motivava. Isso também é parte responsável para combater a invasão escolar. Com certeza. A motivação do estudante está na escola. Perpassa também pela questão do esporte e também da cultura e da arte. Que nós temos o Fera, né, que é o Festival Estudantil Rondoniense de Artes, onde nós tivemos agora concurso de bandas e fanfarras, música, dança, artes plásticas. Você tem imagem do Fera aí, não tem, não, Netão? Se tiver, coloca para a gente. Desculpa, secretária, pode concluir. Ah, pois não. E o Joerra, que nós tivemos a fase estadual agora, a juvenil. E a partir do dia 2 de outubro até o dia 12 vai estar acontecendo a fase infantil em Giparaná. E em novembro acontece a Paralímpica, que vai acontecer em Cacoal. Olha, o Joerra, aliás, o Fera... Essa aí é uma das apresentações do Fera lá. Isso, foi a... E a adesão é muito grande, você vê que o auditório é lotado, as crianças indo lá para o Teatro Palácio das Artes, a participação efetiva e todo mundo comemorando. As redes sociais também fervilhando ali, é muito legal. Sim, com certeza. Essa, a banda que ganhou, né, a fanfarras, todas estavam lindas, mas é de Candês do Jamari, da Escola Carlos Drummond de Andrade. A gente vê que não tem tamanho de município, né? Pois é. E tem a dedicação, olha, Candês do Jamari ganhou o título com o melhor fanfarras. Secretária, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, só quiser concluir com algum assunto, fique à vontade, já fica aberto o convite para o retorno da senhora aqui. Muito obrigada. Eu queria só reforçar a todos os estudantes e pais que estão nos assistindo, para que no dia 23 de outubro até o dia 10 de novembro, não deixe o seu filho do quinto ano do ensino fundamental, do nono ano e do terceiro ano do ensino médio, faltar na escola. Nós teremos aí a prova do Saeb, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. E essa prova é muito importante que nós tenhamos todos os nossos estudantes participando. No mais, eu queria deixar um grande abraço e dizer da minha alegria de estar aqui presente nesse momento com você. Acho que agradece, secretária Ana Lúcia Pacini, secretária da Educação, falando um pouquinho das ações e das perspectivas para os próximos momentos no avanço da qualidade do ensino para todo o estado de Rondônia no Assunto É.